Joga a mãozinha pra cima da palma da mão Canal Bagotão Relíquia Todo mundo com a mão na cabeça aí Com a mão, no juízo, com a mão Eu disse, suíca Valência Com a mão, no juízo, com a mão Eu disse, com a mão Joga a mãozinha pra cima, eu quero ver Aventura, em cima da palma da mão Aventura, todo mundo na coreografia Aventura, joga cima da palma da mão Aventura, vem, 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 vem Com a mãozinha pra cima da palma da mão Aventura, vem, 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 vem Aventura, com a mão, no juízo, com a mão Eu disse, com a mão Joga, amigo O clima tá gostoso e todo mundo tá sangrando o mundo Vida aqui de dedo, faz um pouco balançar É contagiante, não resista a suingueira Me deixe de mexer Vem, é contagiante, não resista a suingueira Gostoso você vai ter que botar A mãozinha na cabeça Bote, 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 bote A mãozinha Com a mão, no juízo, com a mão É contagiante, bote Vem, é contagiante, é contagiante, é contagiante, é contagiante É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão É com a mão, o juízo com a mão Alô, Julinho, porra, alô, sim, cara, segura aí Alô, que quem é, porra, alô, fogão Assim, ó, assim, ó Já é carnaval, só matou a piscina como o caldeirão O peito nas ruas, aqui de passando, fazer arrastão A galera, piscina do grupo que deu tambor Quem é assim que pode descer com a gente? Já é carnaval, só matou a piscina como o caldeirão O peito nas ruas, aqui de passando, fazer arrastão A galera, piscina do grupo que deu tambor Quem é assim que pode descer com a gente? Show! Desse bate-pum Tri-tri-tri-pum, tri-tri-tri-pum Tri-tri-tri-pum, tô bem no bate-pum Tri-tri-tri, é o amor Tri-tri-tri, eu que sou bem no bate-pum Tri-tri-tri-pum, tri-tri-tri-pum Tri-tri-tri-tri, eu que sou bem no bate-pum TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI,llersãoKS Meu, a rapaziada vai se jogar Vai, tô aqui de quieto, vovão É bom demais, se dá gostanto tem um pintão Hey! Bate na palma da mão, quero ver Bate na palma da mão Mê se júli, um bordeu, todo mundo vê assim Desse, batim, bate Tri-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRI Ouvem no bate-fone Todo mundo vem cantando esse refrão Todo mundo vem cantando esse refrão No swing eu daqui de dentro Todo mundo vem atrás Vem pra cá com a gente balançar Suideira todo mundo vai cercar Mas é que a festa não tem hora pra acabar Se vem com a gente Esse é um juninho porradão A Guigui Gueto passa e vem fazendo um arrastão Mas todo mundo vem cantando esse refrão Todo mundo vem cantando esse refrão No swing eu daqui de dentro Todo mundo vem atrás Todo mundo vem atrás No swing eu daqui de dentro Suideira todo mundo vem atrás No swing eu daqui de dentro Todo mundo vem atrás Suideira todo mundo vem atrás Todo mundo vem atrás Joga a mão pra cima eu quero ver vocês aí Pra curtir Alô garotas aqui Um beijo no coração de vocês É! Pra curtir Pra guerra Quebra amigo Olha aqui a barriga Suideira Se aqui de dentro é da Bahia Eu tô sambando plenense Vem arrastando a multidão A Guigui Gueto é do Provão A Guigui Gueto é do Provão Vem 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 sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar gostoso Vem pra cá Quebra também Samba de terreiro Na Bahia Você vem Traga sua irmã Sua prima Sua vizinha Se elas não vierem Eu vou dar uma puxadinha Se elas não vierem Eu vou dar Dá, dá Uma puxadinha Dá, uma puxadinha Dá, uma puxa Vou bem pra cá Samba manha Dá, uma puxadinha Dá, uma puxadinha Vou bem pra cá Samba manha Quebra a valesquinha Quebra, quebra a minha chupinha Tá, eu sou da Guigui Gueto Todo mundo vai gostar Quebra, vim sambar Vem uma rodadinha Pra ficar gostoso Júlio Pra ficar gostoso Eu vou dar Dá, uma puxadinha Dá, uma puxadinha Dá, uma puxadinha Vou bem pra cá Samba manha Dá, uma puxadinha Dá, uma puxadinha Dá, uma puxadinha É samba Vem pra cá Samba manha Dá, uma puxadinha Dá, uma puxadinha Ave Maria Luquinha Quebra do samba Dá, uma puxadinha Dá, uma puxadinha Dá uma puxadinha Eu vivo toda febriada Eu te ensino em você sambando Vou que é apaixonado Esse é meu DJ, estourado em Ave Maria Mas embalar meu coração, cadê você? Pressão, chama na pressão, mamãe Pressão, vou quebrar na pressão, mamãe Pressão, chama na pressão, mamãe Pressão, vence, vence, vence Chega mais perto Se me abraça, se me pirraça Vai dar-se comigo, poderosa demais Vocês, vocês, vocês Pressão Pra ver o marido, pra ver o marido Pressão, pra ver o marido Pávininho é pressão, mamãe Pressão, o Léo é pressão, mamãe Pressão, o Jário é pressão, mamãe Pressão, Ricardo é pressão, mamãe Pressão, salvo é pressão, mamãe Pressão, o Jário é pressão, mamãe Pressão, do que é pressão, mamãe Pressão, mas se tem manchinha É pressão, mamãe Pressão, faltão é pressão, mamãe Pressão, canta na letra em quarto Peçam, peçam, peçam Chama na paixão, mamãe Joga a mão pra cima e grita assim, assim, assim Samba de roda gostoso batendo na palma da mão Acabado chorando viola fazendo bordão Acabado chorando viola fazendo bordão Samba de roda gostoso batendo na palma da mão Acabado chorando viola fazendo bordão Acabado chorando viola fazendo bordão A galera do queijo que curte a Quigui vai até o chão семьão, vi, largariai Vai até o chão Quero ver, quero ver, quero beber Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Sensei, coke e percebi Quero ver, quer, quer improper Hambi, san, san, sambi Que deixa, me vê, me dá Quero ver, quer, quer harus Samba de roda é gostoso Bapando na palma da noite Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Samba de roda é gostoso batendo na palma da mão Suigão, 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 vai até o chão Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver O chat tapete Suigão, suigão, suigão Vai até o chão Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Você conhece, você confia Minha novidade na cidade, manos podem crer Essa menina da show do meu samba Ela é de reggae, tá nas paradas Ninguém se cura, ela é a turbinada Gosta de reggae, tá nas paradas Que coisa linda, ela é a turbinada Menina do quebra, que curte de tudo O povo daqui logo já sabe Menina do quebra, que curte de tudo A reggae, tá nas paradas A reggae, tá nas paradas A reggae, tá nas paradas Que diga na ponta do pé Ela quer Mas ela quer Ela quer samba 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 É novidade valesquinha, você pode crer Essa menina da show do meu samba Ela é de reggae, tá nas paradas Ela é de reggae, tá nas paradas 하 Reggae, tá nas paradas Ela é de reggae, tá nas paradas Ela é silvinha Ela é da turbinada Mas menina do dedo que fugiu de tudo Ela quer, mas ela quer Ela quer samba Ela quer samba Nós fizemos uma versão pra vocês escutarem É assim Eu sei que você gosta de dançar Suadinha Na multidão Não fique aí sozinha Ou caia no meu suicão Mulheres arrumadas Homens com batidão Não fique aí sozinha Ou caia no meu suicão Mas se o clima tá bom O mais importante é que você Quero suig e balançar Quero suig aí Quero suig e balançar Quero suig e balançar Quero suig e balançar Alô, Luquinha, alô, Luquinhas Quero suig e balançar Alô, miseradão, miseradão Quero suig e balançar Alô, tiririga no pedaço Quero suig e balançar Como é que é Quero suig e balançar Mas que balanço tem Porque balanço demais Não se preocupe, galera A gente sabe o que faz Aqui na minha guia O mais importante é que você Você conhece, você confia Sei que você gosta de dançar Agora dançoadinha Na multidão Não fique aí sozinha Caia no meu suingão Mulheres arrumadas Homens com batidão Não fique aí sozinha Caia no meu suingão Mas o clima da dor O mais importante é que você Quebra o swing, balão 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 Mas que balanço, bom A minha vida Mas que pete, pete, pete Mas que balanço, bom Que balanço, bom Que balanço, bom Que balanço, aê Todo mundo no churinho Todo mundo no churinho Eu não aguento Quando você mexe Meu corpo fica todo arrepiado Meu coração New music Primeiro lugar de venda Em todo o Sergipe Que amor Que amor Que amor A senhata Eu sei que você quer 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 Que amor Que amor Mas quando a giga ir para você pede mais Você pede mais Eu sei que você quer Quer amor Quer amor Quer amor Mas quando a guia parou você pede mais Você pede mais Diga Mas é que você pede mais Você pede mais Mas você pede mais 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 Não, não, não Mas ela gosta Tá zoando, tá gritando Eu não tô pedindo mais Tá zoando, tá gritando Tá zoando, tá gritando Eu não tô pedindo Olha a sua inteira Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Me mostra aí seu sui Me mostra aí seu sui 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 Mas ela gosta de samba Na onda Não liga Mas pro que os outros vão falar Sui Olha a sua inteira Tá grindo, tá zoando, tá gritando Tá zoando, tá gritando, mas ela gosta Tá zoando, tá gritando Olha a sua inteira do chão O chão Me mostra isso ao sul, então O chão, o chão, o chão, o chão, o chão Me mostra isso ao sul, acelhada, acreditada Mas ela gosta de sambar Açanhada, abelida Mas ela gosta de sambar Olha a sua inteira No chão, no chão, no chão Me mostra aí seu suingão Me mostra aí No chão, no chão No chão, no chão Mas me mostra aí seu suingão Quero ver, quero ver se dá 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 Quero ver se dá Quero embota ela na minha fita Tenho algo, minha tia, tenho o que ver Quero embota ela na minha fita Se ela é lourinha Se ela é lourinha Se ela é gostosinha Oitão nessa gordinha Eu tô carinho, mas eu quero coisa boa Quero ver se dá Quero ver Quero ver se dá, quero ver Quero ver se dá, quero ver Quero ver se dá, quero ver Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer amor Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer A minha vida tenho que saber, tenho que ver Quero encontrar ela, tudo na minha vida Eu quero fazer, tenho que ver Coisa boa, eu quero coisa boa Tô carente, mas eu quero coisa boa Tô carente, mas eu quero coisa boa Quero ver, quero ver, quero ver se dá, quero ver Quero ver se dá, quero ver, Ave Maria, mãe Mas eu quero, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer amor Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer Música O Harmonia tá na área, isso aqui vai pegar fogo Temperatura sobe, não tem como controlar É fogo de alegria, não precisa de bombeiro Quando a pressão aumenta, você pode se jogar O Harmonia, mas isso aqui vai pegar fogo Temperatura sobe, não tem como controlar Falou, swing, corpo de mola Bota essa mão pra cima E é fogo, é fogo, é fogo Sabe, me consome todo É fogo, é fogo Mas quem que quieto no balanço leva tanto fogo É fogo, é fogo Quero ver É fogo, é fogo Mas quem que quieto e harmonia diga aí Mas eu passei na Tailândia pra dançar o tamborê Cadê você? Cadê você? Voltei para a Bahia pra curtir o som de ler Cadê você? Cadê você? Eu trouxe pra você uma novidade Novidade é coisa de louco e você vai ver Tá na boca do povo e bateu toda a cidade Vou jogar a mão pra cima no tremendo areia É fogo, é fogo, é fogo Sabe, me consome todo Falou, swing Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá na frente Venha, venha E é fogo, é fogo Que sobe balançando o povo É fogo, é fogo Mas quem que quieto e harmonia diga O harmonia tá na área, isso aqui vai pegar fogo Temperatura sobe, não tem como controlar Venha, não precisa de bombeiro Jogue essa mão pra cima, ê E é fogo, é fogo, é fogo Sabe, me consome todo É fogo, é fogo Mas quem que quieto e harmonia balançando o povo E é fogo, e é fogo Mas só quem balançando o povo E é fogo, é fogo Mas quem que quieto vai currer, goste da época Mas eu passei na Caíla Cadê você? Cadê você? Voltei para Caju pra curtir o som de ler Cadê você? Cadê você? Mas eu trouxe pra você uma novidade É coisa de louco e você vai ver Tá na boca do povo, invadiu toda a cidade Joga a mão pra cima, eu quero ver E é fogo, é fogo É fogo, é fogo Sobe, me consome todo É fogo, é fogo Mas quem que quieto no balanço levantando o povo E é fogo, é fogo E é fogo, é fogo E é fogo, é fogo, é fogo É fogo, é fogo, é fogo Se batida, pegada, batida, levanta, meu clube formado começa a ficar Se tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Se batida, pegada, batida, levanta, meu clube formado começa a ficar O clima tá quente, tá bom demais, o povo na frente eu vou atrás O clima tá quente, tá bom demais, o povo na frente eu vou atrás O clima tá quente, tá bom demais, olha o povo na frente eu vou atrás O clima tá quente, tá bom demais, o povo na frente eu vou atrás Estou, 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 estou Todo mundo tá, todo mundo tá sentando Todo mundo tá quebrando Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Se batida, pegada, batida, levada Meu grupo informado começa a ficar nervoso Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Se batida, pegada, batida, levada Meu grupo informado começa a ficar Faço minha jam, faço meu grudo Pregue, bora, swing, tudo Quantas batidas tenho que mostrar? Swing de rua O som na perna da batida é perfeito Ninguém sujeita Ninguém sujeita Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Se batida, pegada, batida, levada Meu grupo informado começa a ficar Tá nervoso, tá nervoso, tá nervoso Se batida, pegada, batida, levada Meu grupo O clima tá quente, tá bom demais O povo na frente e eu vou atrás O clima tá quente, tá bom demais O povo na frente e eu vou atrás O clima tá quente, tá bom demais O povo na frente e eu vou atrás O clima tá quente, tá bom demais O povo na frente e eu vou atrás Tant, 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 Não, não, não tem confusão Você já faz do coração E a galera me passa E é um pololo, bem de branco meu irmão Vamos tentar pra todo mundo ouvir Não, não, não tem confusão Você já faz do coração E a galera me passa E é um pololo, bem de branco meu irmão Vamos tentar pra todo mundo ouvir Todo mundo pede paz E a galera é de paz E todo mundo pede paz E a galera é da paz Olha a bomba branca A violência Não, não, não tem confusão Não pra fome Que que dito? Todo mundo pede paz E a galera é da paz Todo mundo pede paz E a galera é da paz Não tem confusão E a galera é da paz E é um coro bem de branco meu irmão Vamos cantar pra todo mundo aqui Mas não, não, não tem confusão E a galera é bem massa E é um coro bem de branco meu irmão Vamos cantar pra todo mundo aqui É que todo mundo pede paz E a galera é da paz Todo mundo pede paz E a galera é da paz Quando a fuma abranca A violência Não pro preconceito Não pro racismo Que que é do Todo mundo pede paz E a galera é da paz Todo mundo pede paz Olha a bomba branca Não pro preconceito Não pro racismo Aracaju New Music Primeiro lugar de venda Em todo o Sergipe Mas no swing de ser bom Tem que ser conjeito Que balanço é esse? Essa é o que que quer Na boa, na fé, na manhã Sem preconceito Que balanço é esse? Essa é o que que quer Esses são os caras Os caras da rapaziada Que sucesso é esse? É de camarada Não me chame não Eu disse venha Não me chame não Não me chame não Venha, 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 venha Mas por suí que ser bom, tem que ser com jeito Que balanço é esse? Na boa, na fé, na manhã, sem preconceito Que balanço é esse? É daqui de Guilherme Chama a mulherada com muito respeito Que balanço é esse? É daqui de Guilherme Esses são os caras, os caras da rapaziada Que sucesso é esse? É dos camaradas Não me chame não Venha, venha, venha Venha, 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 venha Venha, 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 venha Não me chame não Não me chame não que eu vou Não me chame não Não me chame não que eu vou Não me chame não Não me chame não que eu vou Não me chame não Veja, 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 veja Veja, 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 veja Mas o swing que tá rolando Veja, veja, veja Aqui tá bom demais Veja, veja, veja Todo mundo se jogando Veja, veja, veja O swing que aqui de dentro faz Arrocha e bem gostoso assim Chama essa menina Mexe bem gostoso assim Olha quebrando desse jeito assim Quebrando desse jeito Esse é o toque novo Aqui de dentro é do povo É de arrepiar Desse jeito eu vou sambar Vou arrachando essa galera Ninguém se dá ninguém tolera Julinho é o parradão Arrocha e bem gostoso assim Chama essa menina Bota pra mexer Mexe bem gostoso assim Olha quebrando desse jeito assim Quebrando desse jeito Mas esse é o quebrando desse jeito É de arrepiar Desse jeito eu vou sambar Vou arrachando essa galera Ninguém se dá ninguém tolera É de arrepiar Olha o groove da gig New Music Primeiro lugar de venda Em todo Sergipe Arrocha e bem gostoso Chama essa menina Olha o modo recorde Chama essa gatinha Olha quebrando desse jeito assim Quebrando Minha diretora O senhor que é do povo É de arrepiar Desse jeito eu vou sambar Vou arrachando essa galera Ninguém se dá ninguém tolera É de arrepiar Arrocha e bem gostoso Eu te chamo essa menina Bota pra mexer Na ave maria Quebrando desse jeito Quebrando É de arrepiar Desse jeito eu vou sambar Vou arrachando essa galera Ninguém se dá ninguém tolera É de arrepiar É de arrepiar Esse aqui que guingueto com a harmonia Chama Quem mandou? Bom na cabeça, bom na cabeça mexer E sempre que a felicidade Esquece a vaidade É bom passar a tarde Itapuã Vinícius Pertinho de Caíme Do ar que eu respiro Olha aqui que guingueto do povo Chama pra dançar Chama pra dançar Hyu Chama pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar E diga quem mandou Ô Boa na cabeça, vem O que você sabia de samba de roda Esqueça agora escute o toque da viola E venha quebrando e sambando com muita alegria Escute o sono que abraca do harmonia Chama Quem mandou? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Quem mandou? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Quem mandou? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Quem mandou? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Olha, eu sou todo um sentimento Mas nesse nesse momento, olha, foi todo musicado Mas sempre que cria felicidade Olha, esquece a vaidade Vou passar a tarde e tá voando Vinícius, pertinho de Caim Olha, de tudo que eu preciso Alô, de riqueiro do forrão Chama pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar Agir, não, não Chama pra dançar Chama pra dançar O pessoal é assim, ó, vendo? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Quem mandou? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Quem mandou? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Quem mandou? Me diga quem mandou? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Quem mandou? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Quem mandou? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Quem mandou? Toma a cabeça, toma a cabeça e mexer Joga o dedinho pra lá Dedinho pra lá Dedinho pra lá A galera vai se jogar Um, dois, três, vai! Tri, 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 cu Outra não bate foco Rede pra parar A maioria me enganou Eu quero que o pessoal do fundão lá atrás Corra também Joga o dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá A galera vai se jogar Sai, 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 sai Tri, 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 tri Quique, quique, quique Quem já foi pro carnaval de Salvador, bota a mão pra cima Esse ano estaremos aonde, pai? Muciranas, hein? É, vestido todo de mulher Todo de mulher Quem é que balança o povo? Quem é que balança o povo? Quem é que balança o povo? A banda do povão A galera vai se jogar Tira o pé do chão Nesse bate-fim O que você acha, Léo? Bora fazer um show mesmo? Bora fazer um show completo? O que vocês acham? Posso mudar um pouquinho de áreas ou que vocês querem quebradeira mesmo? Quebradeira? Magninho, swing aí. Swing aí esse negócio aí. Vá. 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 Pega bagulhada swing, que eu não bate bem forte Vou bem quebando surica, eu não me quebra Vou bem quebando, rebolando surica Agora, pode negar Ribiribarano 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 R.I.B.I.B.A.R. R.I.B.I.B.A.R. R.I.B.A.R. 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 Amandinho foi feliz de fazer essa música Porque essa música deixa até o... E vem, ó meu bem Querobi, querobi, querobi Vem Pra finalizar de verdade agora Quando Deus te desenhou Quando Deus te desenhou Aonde? Senta aqui Onda de gostosa Mas a picoca é barata Quando escuta a guia e o dedo Não pra ficar sentada Chega na galera procurando confusão Chega na gatinha tipo... Eu disse senta aqui No colinho de papai E no colinho de papai No colinho E no col... No colinho de papai Mas tira Onda de gostosa Com a qualquer parada Não escuta a guia e trigo Pois é Olha que coisa linda dançando aqui embaixo Ó, vem, pai E no colinho de papai Você tá aqui Senta aqui No colinho de papai No colinho de papai No colinho de papai Senta aqui No colinho de papai Mas o colinho de papai O colinho de papai O colinho de papai Você quer sambar Você quer mexer Você quer quebrar Você quer quebrar Você quer mexer Assim ó, assim ó Quebra e jogando o pé pro ar Quebra e jogando ele pro ar Quebra e jogando ele pro ar Quebra e jogando ele pro ar É massa, é massa O arrastão da massa Foi aqui que é tocando pra ser massa É massa, é massa O arrastão da massa Aqui, aqui, aqui Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem Fago recortes Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem Vai até o chão, mamãe Até o chão, até o chão, até o chão Ave Maria, que coisa linda Até o chão, mamãe Até o chão, até o chão Joga a mão esquerda lá na frente Joga a mão direita também Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Eu disse Pega na cabeça E na cintura Na cabeça E na cintura Cabeça E na cintura Pega na cintura Nessa vez Tudo começou na escolinha Olha o Ricardo arregaçando na guitarrinha É uma menina e um rapaz Mas ela vai na frente 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 Cabelinho, cabelinho O cabelinho, cabelinho O cabelinho, cabelinho O cabelinho Tá com raiva de mim Tá com raiva de mim Mas se eu tô dormindo você vem 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 Quando eu vou na casa dela Começo a militar Você chega eu vou saindo Vou saindo devagar Chamo ela para o samba E ela diz que não vai lá Mas quando expõe a Aracaju Você vem me ver Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu não, meu bem Como é que é que tá com raiva de mim Eu não, meu bem Mas se eu tô dormindo você vem Se eu tô dormindo você vem Se eu tô dormindo e vou Aumenta o beat um pouquinho só E não corte capinha aí Só corte quando eu mandar Tá com raiva de mim Um, dois, três e...